Tá enjoado de comer salsicha sempre do mesmo jeito? Vamos inovar e fazer um estrogonofe de salsicha? Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Em uma panela eu vou colocar pra ferver sete salsichas. E é só deixar ferver, tá? Tranquilo, daquele jeito que você já faz aí na sua casa sempre, tá bom? Aí você vai escorrer essa água e reservar a salsicha. Enquanto isso eu vou cortar aqui um tomate bem picadinho. E gente, eu não tiro nada do tomate, nem a pele, nem a semente. Já aproveita e bota aqui nos comentários como que você gosta de cortar o seu tomate. Aí eu vou cortar também as minhas salsichas em rodelinhas. Em uma panela bem grande eu vou colocar um fio de azeite ou óleo. E vou dourar três dentes de alho que estão bem raladinhos. Assim que dourar eu vou acrescentar uma cebola que eu piquei bem picadinha. E é só a gente refogar por uns dois minutinhos. Agora sim eu vou acrescentar o tomate picado. E gente, esse processo aqui de refogar é muito importante pro seu molho ficar bem cozidinho, tá vendo? Olha só como o tomate já virou um molhinho, bem amassadinho. Aí sim nós vamos acrescentar uma caixa de creme de leite. Também vamos colocar aqui duas colheres de sopa bem cheias do seu ketchup preferido. Eu tô utilizando um defumado que fica incrível. Também vou acrescentar duas colheres de mostarda. E já aproveita, bota aqui nos comentários. Qual nota de 0 a 10 você dá pra essa receita? Tempera com sal, pimenta do reino. O tempero aqui é a gosto, tá? Eu coloquei apenas um pouquinho de sal. Aí é só misturar e deixar esse molho começar a ferver, tá bom? Por último, eu gosto de colocar uma pitadinha de orégano e acrescentar as salsichas que a gente já ferveu lá no início do vídeo. Agora é só misturar e assim que tiver aquecido o seu estrogonofe de salsicha está prontíssimo. Você pode finalizar com salsinha, cebolinha e isso fica a gosto, tá bom? Eu fiz assim ó, com ingredientes que a gente já costuma ter em casa. E olha que bonito esse prato. Com arrozinho branco e batata palha. Hum, ficou incrível. E aí, você gostou dessa receita? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, curte e deixe um comentário. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau.